No vídeo, vocês irão ver a Thaís Reis se maquiando para a festinha de um ano da Pietra. Enquanto isso, Biel distrai a Pietra, batendo parabéns com ela. Ela fica super feliz. Depois, Thaís e Biel vão para o ensaio fotográfico já arrumados para a festinha de um ano da Pietra. O vestido da Pietra é lindo, pessoal. Da Thaís e do Biel também. A roupa deles estão lindas. Vocês vão amar. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se gostar, se inscreva no canal. Deixe seu like e seu lindo comentário. Vamos agora conferir o vídeo. Gente, eu já vi sobrancelha impecável, mas essa daqui... Nossa Senhora! Olha, eu já tentei fazer tanta essa sobrancelha. Nunca consegui. Olha isso, gente! Que incrível! Parabéns pra você! Nessa data, querido... Oh, meu Deus! Quem tá fazendo um aninho? Quem tá fazendo um aninho? Papai! Papai não, papai tem 27. Papai! Quem tá fazendo um aninho? FTT, é? FTT, é? É? O que ele faz assim no aninho do professor Gira? Ah, eu também! Eu tava falando. Tchau, 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 tchau Obrigado.